Maneirinho, estamos aqui em Padre Paraíso Vamos conhecendo mais um amigo Reconheceu meu caminhão Estava passando aqui com a mãe dele Reconheceu o caminhão, ficou bem doidinho Agora deixa o Paulo vai segurar aqui Vou lá gravar aqui Vamos pôr no Youtube A nossa amigão do trecho Já falei pra ele não ser caminhoneiro Que é pra ele estudar, ser doutor Ser doutor Grandão, bacanão, piadão bacana A mãe dele aqui Vou pôr no Youtube, vou curtir Magela de Padre Paraíso É o Magela, né? É isso, Padre Paraíso Pronto